Ela desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós traz pra todas suas colegas. Perereca quer peru, então você vai ganhar, abre a perninha pra você tome, abre a perninha pra você tome, abre a perninha pra você tome. Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós traz pra todas suas colegas. Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós traz pra todas suas colegas. Desce com a bunda balançando a perereca, xereca dela tá funda, que mandou deixa na reta, pede que vai devagado, nada pede que acelera, fala o jeito que nós traz pra todas suas colegas. Essa é a DJ Matai, tequinha vim a terra Essa é o DJ Kevin, moleque vó sofrer Ela é com a bunda balançando a perereca Xereca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Vamos lá, vai! Ela é com a bunda balançando a perereca Xereca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas Xerca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas Xerca da lata funda que mandou deixar na reta Pede que vai devagar, do nada pede que acelera Falou o jeito que nós traz pra todas as suas colegas Perereca, que biu! Então você vai ganhar! Abre a peninha pra você tome Pesse com a bunda balançando a pereira Que a cheira que dela tá afunda Que mandou deixar na erra Pede que vai devagar Não dá na peste que acelera Falou jeito que nós traz pra todas suas colegas Pesse com a bunda balançando a pereira Que a cheira que dela tá afunda Que mandou deixar na erra Pede que vai devagar Não dá na peste que acelera Falou jeito que nós traz pra todas suas colegas